Estamos em Caruaru, capital do forró. Olha, irmão, capital do forró, hein? É. Vê aí no YouTube, na YouTube Moura, se você acha aí, vai. Oi. Vê na YouTube Moura, no YouTube aí. Olha aqui. Fala aqui, mano. É só escrever, pô, no YouTube. Na YouTube Moura, se você está do Natal, por aí que eu estou gravando aqui. Eu estava viajando, eu estava lá em São Paulo, né? Aí, quando eu cheguei no Tietê, eu peguei um transporte lá e tem uma senhora, mano. Eu estava em pé, aí eu peguei e dei o lugar para ela. Ninguém, mano, deu lugar para a mulher. Você acredita, não? Não, não, cara. Ah, os humanos, cara. Sai fora. Olha, irmão, aquela torre ali é o quê? Aquela autangular, mano. Você que morou aqui, ó. É perto. Casas, né? Um morro lá, né? Qual é o nome daquele morro lá? Alto do Morro. Alto do Morro? É. Moura. Ali é o Moura, é? É. Eu sou Moura, pô, também, viu? Agora, eu achei bacana. Eu sou Moura, pô, também, viu? Eu sou Moura, pô, também, viu? Eu sou Moura, pô, também, viu? Eu sou Moura, pô.